Vocês viram a surpresa que eu tenho para vocês hoje? Muitos me escreveram perguntando o segredo dessa resina utilizada nos trabalhos com arame. Então, a época que vocês me perguntaram, o que eu respondi foi o seguinte, esse é um material importado que nós não temos ainda aqui no Brasil. Mas hoje acabaram nossos problemas porque eu criei uma solução caseira para você fazer lindos trabalhos com arame, com materiais muito fáceis, como sempre, que você tem aí na sua casa. Então, hoje eu vou ensinar uma dica incrível para você economizar e fazer esses belos trabalhos com arame que fica realmente belíssimo. Então, se você está gostando da minha dica de hoje, já me dá aquele like, compartilha esse vídeo que é novidade e também se inscreve no canal. Então, vamos aprender, gente? Até já! Bem, gente, antes de preparar tudo aqui, o produto mágico que nós vamos usar, eu vou primeiro preparar aqui os arames, tá? Que eu quero fazer uma borboleta. Olha, aqui eu já comecei a preparar as asas, né? E eu vou usar esse arame que é um arame bem fininho, ó. Esse arame é bem fácil de achar, é muito utilizado para fazer bijuteria, né? E você acha em lojas de bijuteria, tá bom? É bem baratinho, né? E fácil de encontrar, tá? Então, olha, para fazer essa asa é bem simples, você vai modelar aqui na mão mesmo. Eu vou usar esse vidrinho aqui como parâmetro para ficar mais ou menos do mesmo tamanho, olha. Eu viro aqui, tá vendo? Faço mais ou menos uma bolinha e já prendo aqui embaixo, olha. Depois vocês vão entender porquê. E aí, eu vou modelar mais ou menos como esse aqui. Então, só você ir puxando, olha, né? Fazendo o formato de uma asa ou aquilo que você quiser fazer. É bem fácil, gente. Olha, modela assim com a mão mesmo, ó. Ficou mais ou menos parecido, tá vendo? Então, como eu quero fazer quatro asas de borboleta, eu vou fazer quatro desse aqui, tá? Bem simples, bem fácil de fazer. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, fazer mais um aqui, olha. Pego aqui o modelo, né, de tamanho nesse vidrinho, só para ficar mais ou menos o mesmo tamanho, né? E já vou fazer um outro igual a esse aqui. Olha, prendo aqui embaixo. E vou modelar aqui a minha asa, né, da borboleta. Olha, tá vendo, gente? Ficou parecido, né? E aqui também, olha, eu já havia feito uma florzinha, tá? Olha, ficou bem bonitinha também, né? E vou colocar tudo aqui sobre esse isopor, que é para quando eu for deixar secar minhas peças, vai ficar bem certinho. Então, a borboleta vai ficar assim, olha. Uma asa de cada lado, né? E aqui, outras asas aqui para baixo, ó. Tá vendo? Eu vou montar mais ou menos assim minha borboleta, tá? Então, agora que eu já preparei aqui o arame, vamos preparar o produto que vai preencher o arame e fazer toda a diferença aqui no nosso trabalho. E para preparar esse produto, o que eu vou usar é muito fácil, gente. Olha só. É cola de silicone frio, tá? De qualquer marca que você quiser. E para colorir, para não ficar incolor, eu vou usar o pó de mica. No caso aqui, eu estou usando um pó de mica furta cor. Mas você pode usar da cor que desejar. Se você quiser também, no lugar do pó de mica, usar purpurina, também pode. Só que aí vai ficar metalizado, né? O preenchimento aqui do arame. Ou se você quiser também usar aquele pigmento em pó para resina epóxi, também serve. Tá? São vários materiais que você pode usar. O glitter também serve. Só que o glitter, como ele é um pouco mais grosso, pode pesar um pouco mais, né? E não vai preencher. Ele vai só ficar aquelas bolinhas coloridas. Ele não vai tingir aqui a cola. Então, também pode usar, se você quiser. Mas sabendo que ele não vai tingir. Como a mica tinge, tá? E tanto o pózinho de mica, vocês acham muito fácil, gente. Tem na Shopee, na internet. Tem lojas que vendem produtos para saboaria. É bem fácil de encontrar, tá? E os outros produtos que eu mencionei também são muito fáceis. E agora, gente, para preparar, eu separei esse copinho aqui. Aí, eu vou despejar a cola de silicone. E é importante você colocar uma quantidade que vá... Que dê para você mergulhar, né? Aqui o arame que você preparou, tá? Então, não coloca muito raso, não. Qualquer coisa, pega um copo menor. Se você for fazer pouco, tá? Coloquei aqui uma quantidade boa, né? Da cola de silicone. Como eu falei, que é o suficiente para eu mergulhar minhas peças, olha. E depois, eu vou adicionar a mica em pó, né? Só para dar uma cor e ficar bem bonito aqui o meu trabalho. Olha, a mica é bem pouquinho, tá, gente? Vou colocar só essa pontinha aqui e vou misturar bem com a cola até ficar bem homogêneo. Tá vendo, gente? Olha, ficou uma mistura bem perolizada, né? Fica bem bonito o resultado. Se eu tivesse colocado a purpurina, estaria uma mistura mais metálica, né? Um dourado ou um prato, tá? Vou colocar só uma pitadinha aqui do glitter, porque eu sei que tem muita gente que gosta de glitter, né? Então, eu vou adicionar só um pouquinho aqui, olha. Esse glitter é um glitter branco. Só para dar um brilhinho também. E vou misturar. E pronto, gente. E agora, vocês vão ver que é bem fácil. Nós vamos simplesmente, né, mergulhar aqui o arame que nós já preparamos com aqui, ó, as asas da borboleta, olha. Você vem aqui e presta atenção. Coloca, ó, mergulha bem aqui na cola, até ele afundar, tá vendo, gente? E preencher tudo, olha. Isso é bastante importante. Olha. Põe. Aí, na hora de retirar, tá vendo, gente? Como ficou aqui totalmente preenchido, né? Igual aquele produto importado que a gente vê por aí e que aqui no Brasil nós não temos. Muito legal, né? E agora, eu espeto aqui nesse isopor para poder secar bem, né? Olha, vou deixar assim, né? Tá vendo, gente? Espetadinho aqui no isopor para poder secar. E vou fazer a mesma coisa com as outras asas que eu fiz, olha. Muito fácil, né, gente? Tá vendo? Mergulho bem, olha. Puxo. Olha, tá vendo? Já ficou. Coloco aqui para secar. E vocês vão ver que resultado lindo nós vamos ter com esse trabalho. Eu fiquei muito feliz de ter desenvolvido essa receita, porque muita gente tinha me pedido, né? Para ensinar a fazer, só que infelizmente nós não tínhamos aqui o produto adequado para vender. E agora, olha, com um produto muito barato, que é a cola de silicone, nós conseguimos fazer esse trabalho belíssimo. E por fim, né, vou fazer aqui a florzinha, aí vou mergulhar ela inteira aqui, olha. Tá vendo? E olha só que bonitinha que ficou, né? Olha, preencheu tudo. E agora, gente, simplesmente nós deixamos secar, tá? Então, eu vou deixar secar bem aqui. E daqui a pouco eu já volto para mostrar o resultado para vocês e montar aqui as nossas peças, tá? E esse aqui eu vou tampar, se eu precisar usar dentro das próximas, próxima hora, tampado assim, dá. Mas não é uma mistura que dê para você guardar por muito tempo, tá bom, gente? Então, até já. Bem, gente, já estamos no dia seguinte. Não há necessidade de todo esse tempo para a secagem, mas como eu gravei ontem, era muito tarde, eu deixei até o dia seguinte para terminar, tá? E eu fiz mais alguns, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês, tá? A primeira coisa, olha só, já se passaram mais de 24 horas e o nosso produto continua bom para uso, tá vendo? Olha, eu tinha falado que em algumas horas ele pode secar, né? Mas é porque da outra vez que eu fiz, eu guardei em um frasco que não era tão hermético quanto esse. Mas olha só, se você colocar em um frasco com tampa de rosca, olha, mesmo se passando 24 horas, o produto ainda está bom para uso. Então, se você fizer bastante, né, e for usar durante um período longo, eu acredito que se você guardar em um frasco com rosca bem fechadinho, aí ele vai durar alguns dias e dá mais tempo, né, para você trabalhar. Agora, em relação ao resultado, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, olha só. Esse é o resultado que eu fiz com vocês na aula, tá vendo? Que eu coloquei o glitter, não sei se está dando para ver, olha, ficou bem brilhante, mas dá para a gente ver aqui as bolinhas, né, do glitter. Então, se você gosta desse resultado, assim, mais texturizado, aparecendo o brilho do glitter, faça com glitter. Se você não gosta, aí eu vou mostrar um resultado aqui sem o glitter, olha só. Essa outra florzinha, que é aquela que eu mostrei no começo da aula, olha, está sem o glitter, está só com pó de mica, tá vendo? Aí fica um resultado mais translúcido, né, não fica aparecendo as bolinhas, né, do glitter. E conforme a cor do corante que você usa, é a cor que vai ficar da pétala. Se eu tivesse usado um corante cor-de-rosa, essa película estaria mais rosada, tá? E outra dica que eu quero dar para vocês, assim, muita gente pode chegar e me falar, Ingrid, eu não tenho mica em casa, não tenho corante, não tenho glitter, não tenho nada. Então, gente, vocês façam assim. Para colorir, vocês façam a rosa como eu fiz essa daqui, olha, utilizando somente a cola. E na hora de colocar a cor, olha só, você pode usar o esmalte de unha, tá? É uma maneira também bastante econômica e também fica bem bonitinho. Então, para fazer a cor, a flor aqui, você usa só a cola de silicone. E para colorir, eu vou até mostrar, vou fazer uma pétala de cada cor, para vocês terem uma ideia de como fica o resultado. Aí você usa o esmalte de unha, que também fica bonito, tá? Mas é bastante importante na primeira película ser de cola, olha. Aí você passa a camada de esmalte aqui. E vai tingir, né, a sua pétala. Olha só, gente, como fica bem bonitinho também, né? Aí você pode, inclusive, fazer cores diferentes, né? Fazer a cor que você quiser. Olha, eu vou passar esse outro aqui, que é laranja. Ah, inclusive, gente, você pode também misturar duas cores, né? Na mesma pétala e fazer um degradê também, fica bem bonito. Vou usar esse esmalte aqui com glitter, que é um esmalte dourado. Olha só, fica bem bonitinho também, né? Aí dá para fazer trabalhos, assim, bem coloridos e com menos transparência, né? Porque só com a cola ele fica mais transparente. Eu também acho que fica lindo, mas, né? É sempre bom a gente variar, né? Olha, esse aqui é um com efeito perolizado. Vamos ver como é que fica. Tá vendo, gente? Olha, fica lindo também, né? Gostei. Para quem quer fazer um trabalho mais colorido, também fica bem bacana. Eu vou deixar aqui secando. Depois de secar, eu mostro para vocês. E a nossa próxima etapa, né? Agora é montar a nossa borboleta, que vocês vão ver que ela vai ficar muito linda. Bem, gente, para montar aqui a borboleta é muito fácil. Olha só, eu já fiz até uma aqui, olha como fica bonitinho. Primeiramente, ó, nós vamos pegar os pares, né? De asa. Aí você coloca assim, ó, um ao lado do outro e dobra aqui o arame, ó. Aí, fazendo assim, você já vai formar o corpo, né? Da borboleta. Olha, tá vendo? Essas aqui são as asas que ficaram aí embaixo. E se você quiser movimentar as asas, ó, dobrar pra cima, pra baixo, afastar, não tem problema. Porque ele fica super maleável e você pode dobrar só a pontinha. Colocar do jeito que você quer, do jeito que você acha bonitinho, tá? E aqui o outro também eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dobrar e esses dois pedacinhos aqui que sobraram de arame, aí vão ser as antenas da minha borboleta, né? Então, eu vou dar só uma dobra aqui, olha. Do mesmo jeito que eu fiz na outra. Tá vendo? E vou puxar aqui pra cima, aqui, a anteninha da borboleta. Tá vendo, gente? Olha, né? Aqui ficaram já as duas, tá? Aí, eu vou pegar um pedacinho de arame e vou emendar uma com a outra. Aí, depois eu ajusto direitinho aqui as asas, como eu quero que fique. Olha. Coloco aqui uma sobre a outra, passo o arame aqui, ó. E também... Aí, se você quiser colocar um pinguinho de cola, também dá. Também dá certo. Tá vendo, gente? Aí, olha, ficou pronta aqui a borboleta. Acho que vou afastar um pouquinho mais aqui, pra aparecer a anteninha dela. Olha. Aí, você vai ajustando, tá, gente? Coloca aí a seu gosto, né? E olha só que bonitinha que fica, né? Aqui a nossa borboleta. Aí, se você quiser enfeitar também, olha só, com essas pedrinhas aqui, autocolante, também fica legal, ó. Por exemplo, quer fazer o corpinho da borboleta com essas pedrinhas. É só colar, gente. Elas são autocolantes. Ou você coloca um pouquinho da cola que você usou pra fazer, também serve. Olha só também como fica bonitinho, né? Colocando as pedrinhas. Olha. Bacana, né, gente? Aqui é azul. E aqui é a outra, ó. Ó, que legal, né? E também, nós podemos fazer flores, enfim, aquilo que você desejar. E agora, aqui, como já secou, eu vou mostrar pra vocês as três modalidades, tá? Dessas flores, olha. Então, essa primeira aqui é utilizando o pó de mica e o glitter. Aí, fica esse resultado aqui, que também acho lindo. Fica um resultado bem brilhante. Acho que tá dando pra ver, né? E com as bolinhas aqui da purpurina, do glitter, tá? Essa daqui é utilizando só a mica, sem a purpurina. Olha. Fica um resultado também bem brilhante, só que sem aquela textura, né, do glitter, aliás. E essa daqui foi a que eu passei o esmalte. O esmalte já secou. Olha só como fica bonito. Fica bem colorido também. Então, estas, né, são as minhas sugestões de aplicação dessa técnica. Que vocês viram, né, gente? É super econômica. E olha só que trabalho bonito que fica, né? E eu tenho certeza que vocês farão coisas muito diferentes e muito incríveis. E aí, gente? Gostaram do resultado? Vocês viram como fica lindo? E fica idêntico, né? Aquela resina importada que nós utilizamos, né? Pra fazer esses trabalhos com arame. Então, hoje, né? Eu ensinei pra vocês uma resina caseira pra utilizar com arame. E vocês viram que é muito fácil e muito econômica. Então, se você gostou da minha aula de hoje, me ajude dando aquele like, compartilhando esse vídeo com todo mundo. E também se inscrevendo no canal. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.